Como num romance E aí eu disse X e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou De anjo azul, minha visão foi desde então Ficando flow Como num cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz e eu feito uma gema Me diz milinguindo toda o som do blues Abusou de Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, só li no decote Disparei com as fáceis rubras e febris E voltou no derradeiro show com dez poemas E um boquê Eu disse adeus Já vou com os meus Pra uma turnê Como amar a esposa Eu disse que agora só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink Nunca mais x Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz E voltou no derradeiro show com dez poemas E um boquê Eu disse adeus Já vou com os meus Já vou com os meus Pro mato ramei Como amar a esposa Disse que agora só me amava como esposa Não como estar Nunca mais amava como esposa Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink Nunca mais x Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Música Música